Por volta das 18 horas de sábado na Avenida Tupi, já na zona norte de Pato Branco, três veículos acabaram colidindo e formando um engavetamento. No acidente, envolveram-se um Corsa, um Up e ainda uma Amarok. O SAMU esteve na ocorrência, realizando atendimento pré-hospitalar, encaminhando uma das vítimas à casa hospitalar. Também estava no local corpo de bombeiros e polícia militar. Segundo relatos dos envolvidos, um quarto veículo teria ocasionado a colisão e evadiu-se do local.